Corinthians será então o adversário do América aí nas oitavas de final. Ô Vital, esse confronto com o Corinthians foi um sorteio, digamos, foi ruim para o América ou você vê com bons olhos esse confronto? Foi um presente grego, na minha opinião, porque o Corinthians, além do time do Corinthians, tem um entorno, né? Tem a questão da arbitragem, que é muito polêmica no país todo, tem a questão da pressão de quem transmite o jogo, enfim, há uma pressão extra quando se enfrenta o Corinthians, enfim, para o América, eu acho que na bola, no campo, não, não vejo assim um Corinthians assustador, mas tem toda uma questão aí para extra campo, eu vejo esse o problema contra o Corinthians. O América tem plenas condições de passar pelo Corinthians, eu acho que o Lisca tem o grupo nas mãos, há essa carência ofensiva, mas no mata-mata a coisa até aqui funciona bem, não sei se pela atmosfera da competição, também pelo incentivo, né? Eu imagino que a premiação da Copa do Brasil, parte dela deve ser revertida aos jogadores e a gente sabe, né, André, com o incentivo, a bola tende a rolar mais redondinha. Falou aí de incentivo, né? O América já conseguiu 7 milhões, quase 7 milhões e 300 mil reais em premiação na Copa do Brasil, se passar o Corinthians serão mais 3 milhões e 300 mil, então passaria aí a mais de 10 milhões, sendo que a meta do ano era arrecadar um pouco mais de 5 milhões com todas as competições. Então a América vai indo muito bem financeiramente. Para você, ô Fernando, o Corinthians é esse cavalo de Troia aí, esse presidente grego ou não é tão assim? Não, não é tão assim não. Tem que lembrar também que essa fase já tem o VAR, né? Então, para tentar pelo menos diminuir os erros de arbitragem pró-Corinthians, que a gente sabe que historicamente isso é, a gente já conhece, mas dentro de campo, em termos de futebol jogado, a América joga melhor do que o Corinthians. A América precisa realmente ser mais efetiva no ataque, né? O Corinthians, os jogos que o Corinthians eu vi fazendo, realmente está deixando bastante a desejar em que pese que o Corinthians tem jogadores que podem decidir, né? Como é mata-mata, todo cuidado é pouco, né? Tem o Jô, o Otero em cobrança de bola parada, enfim. Mas eu acho que o América, em termos de grupo, de conjunto, o América é melhor. Tá, mas vamos ver se o Lisca concorda conosco. Solta o Lisca aí para a gente o que ele disse sobre esse confronto com o Corinthians. O Corinthians é um grande clube do futebol brasileiro, um clube de massa, e é muito legal você ver o América estar ombrando com os 16 melhores clubes do país, está mais uma vez nas oitavas de final, é um motivo de orgulho, de satisfação, mas já avisando também, né, esse nosso grande desafio que é enfrentar o Corinthians paulista, buscando a vaga entre os oito melhores equipes do país, com muito respeito, com muita dignidade, mas também com as nossas pretensões, respeitando muito o adversário, e o maior respeito é se preparar bem para tentar de todas as maneiras passar dessa fase.